O cara já deixa pra gravar o vídeo 10 horas da noite, achando que a rua vai estar um pouquinho mais silenciosa fora do horário comercial. Mas não adianta. É sentar que passa o coletor de lixo essa hora. Tudo bem. E a hora que o coletor passa, a belinha fica enlouquecida, enlouquecida, enlouquecida. Gente, olha como eu estou bonito pra gravar esse vídeo. Uma camisa que eu ganhei de um tio meu lá de Cascavel. Ele fez uma cirurgia bariátrica. Ficou magrinho, então ele me mandou todas as camisas dele. Camisas lindas. E eu tô que nem apresentador do Jornal Nacional hoje, né, pessoal? Lindo por cima. Claro, lindo por baixo também. Mas dá uma olhada, ó. Com a minha bermuda de malha de camiseta também. Essa bermuda de malha de camiseta também eu ganhei. Eu ganhei de um rapaz que à época era primo... Mentira, era marido de uma prima minha de consideração também. Ele era um egípcio enorme, um rapaz grandão. Ele é muçulmano. Então eu não sei se muçulmano não pode usar outro tipo de tecido que não seja algodão, que não seja malha. Alguma questão de critério religioso. Então ele me mandou. Então hoje eu estou montado na doação aqui, né? Mas muito bonito pra gravar esse vídeo. E eu não gosto muito de usar essa camisa, pessoal, pra gravar vídeo, porque eu não sei agora em Full HD como é que tá aparecendo. Mas como ela tem essas linhas... Nas ocasiões anteriores que eu filmava, aparecia tudo psicodélicamente na tela do vídeo. Ficava muito feio. Mas não importa. Eu acho que eu tô bem. Eu tô me sentindo bem hoje, então eu devo estar muito bonito. Vamos começar agradecendo a todos os amigos que estão se inscrevendo no meu canal. Cara, galera enlouquecida se inscrevendo no meu canal. Muito obrigado, né? Obrigado mesmo por você estar se inscrevendo no meu canal, por você estar chegando no meu canal e se sentindo em casa nesse espaço. E olha que eu não tô falando nada da vida de ninguém no momento. Tudo está indo muito bem. Obrigado mesmo, tá? Obrigado por se inscrever. Obrigado por comentar. Quero aproveitar e pedir a você, convide aí sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, seus avós a fazerem a inscrição dos seus respectivos perfis. Cara, tô gostando muito de ter meu canal aqui. A gente tem muitos assuntos hoje pra tratar. Hoje o tema central desse nosso bate-papo é o que aconteceu no Colégio da Débora. Eu fui lá ter aquele papo cabeça com a galera a respeito da situação de bullying. Mas antes eu quero falar a respeito de algumas coisas. Chegando em casa hoje, olhando o zap, cheguei do serviço. Fui buscar uma coisinha pra gente comer. E a hora que eu cheguei lá na lanchoneta e tal e coisa, pra pegar uma coisinha pra família comer, abri o zap. Um milhão de mensagens. Abri o meu... Não sei se é playlist. O meu feed de vídeos do YouTube, né? Milhões de vídeos. Muita coisa acontecendo. Era vídeo da Ruby. É vídeo da Cristina. É vídeo de não sei quem. Peguei no finalzinho a live da minha amiga. Vivi um show de live maravilhosa. E a gente demora até se inteirar das coisas. Mas uma coisa me fez pensar. Duas coisas eu vou falar. Primeira coisa, pessoal. Não sei que tipo de canal é o meu. Do fundo do meu coração. Não sei quem ali tava me incomodando. Não sei que tipo de canal é o meu. E não sei que tipo de remuneração eu tenho pelas minhas visualizações ou pelas minhas publicidades. Não sei como é que é o nome. Que tipo de monetização eu tenho. Mas, cara, não vale tanto a pena assim. Não vale tanto a pena assim. Veja. Um vídeo que tenha lá 3 mil visualizações. 3 mil visualizações. O sujeito vai tirar 2 dólares. Tá? 3 dólares. 4 dólares e 50. O sujeito tem lá 5 mil visualizações. Ele vai tirar ali 4 dólares e 70. 4 dólares e 80. Que ele tenha 10 mil visualizações. Não chega a 7 dólares. Que ele tenha 50 mil visualizações. De verdade, pessoal. Não chega, acho que a 30 dólares. Vocês entendem? Se a pessoa faz... Pessoas de canal pequeno. Se o sujeito faz YouTube pensando na grana. Olha. Ele precisa buscar outra fonte de renda. Porque o YouTube essencialmente ele é uma rede social. Um lugar pra gente encontrar amigos. E outra coisa, pessoal. Será que vale a pena tanto estresse? Tanta confusão? Tanto risco de processo? Hoje a Vivi falava uma coisa na live dela. E eu aprendi isso com ela na prática. Porque na época a gente vivia um estresse. Nós tínhamos o nosso estresse. Tem que ter suporte emocional forte. Tem que ter uma estrutura emocional pra aguentar o tranco no YouTube. Não é pouca coisa, não. Você me entende? Tem que ter estrutura emocional. O negócio não é pra criança. E não é só pelos comentários. Porque os comentários você apaga. Tem que ter suporte emocional pra você apertar o play no vídeo e escutar alguém que você às vezes nunca viu na vida botando você no teu lugar. Ou falando coisas que você não gosta de ouvir. Então, assim, pela questão de dinheiro eu não sei, pessoal, se vale a pena ou não. E eu às vezes fico pensando, hein? Pensando, pensando. Eu, Daniel, sei não. Sei não, não. Isso aí tá meio esquisito. E outra coisa que apareceu lá, né? Todo mundo que tá no meio de polêmica e eu me incluo, né? Todo mundo não, né? Mas as pessoas que... Algumas pessoas envolvidas em polêmica fazem questão de dizer, né? Eu fui no posto de saúde e o médico me deu um remédio em taja preta. Eu tô fazendo tratamento com o psicólogo. Eu não tô bem. Eu não tô bem. Então eu falo o que eu quiser. Deixa eu fazer. Deixa eu fazer. Se entende? Sabe? Eu não tô bem. Eu não tô bem da cabeça. Eu também não tô bem da cabeça. Eu não tô bem da cabeça há anos, pessoal. Né? Mas graças a Deus eu faço meu acompanhamento psiquiátrico, tomo meu remedinho, acordo cedo, levo meus filhos pra escola, vou pro meu trabalho, volto pra casa, acompanho as tarefas, acompanho tudo. Né? vida normal. Entende? Ninguém é tão normal assim. Mas acho que a gente não precisa se aproveitar da nossa própria condição de saúde mental para usar isso como defesa das coisas que a gente diz. Independente do teu quadro de saúde mental, meu amigo, minha amiga. Cada um de nós responde por aquilo que diz e por aquilo que faz. Então, sabe, hoje eu achei muito legal porque lá na live da Vivi a gente tava conversando sobre isso, né? Sobre como as pessoas aproveitam a sua condição de saúde mental para usar isso como desculpa. Outra coisa importante, pessoal, a questão do ser crente. Isso gerou muito desconforto em alguns inscritos e eu vou falar bem a verdade. Quem acompanha meu canal há algum tempo sabe que embora eu frequente uma igreja, né? Embora os meus filhos acompanhem, me acompanhem a igreja, etc. Eu tenho as minhas críticas à estrutura da associação, sabe? Ao templocentrismo, aquela ideia, né? De que igreja é uma estrutura material e as pessoas vão à igreja e que servir a Deus é cantar lá na frente. Não. Eu tenho algumas ideias um pouquinho diferentes, um pouquinho menos tradicionais, né? Eu acho que servir a Deus é você encontrar uma fulana no caixa do supermercado que você sente que a guria não está legal e você dá um número da tua casa para ela, né? Tua esposa, não eu no caso, né? Porque eu tenho muito cuidado em relação a isso, né? Até mesmo para dar aula, né? Eu aprendi isso com uma professora, a gente sempre mantém a porta aberta, né? Eu trabalhei muitos anos nos cursos de magistério, formação de professores em que a grande maioria eram mulheres, então a gente precisa manter a, como é que a gente diz assim, a sabedoria, a gente precisa, principalmente quem é casado, né? Precisa manter, não vou dizer a distância, mas não dá sorte para o azar se é que vocês me entendem, mas eu acho que servir a Deus é muito mais isso, né? Você encontrar uma pessoa que está arrebentada, está chorando, está detonada emocionalmente ali e você dá o cartãozinho para ela, você dá um pedacinho de papel com o teu telefone para ele ou para ela, é você ouvir, né? O choro, o lamento, o sofrimento, é você estar ali junto com o sujeito, é você se propor a cobrir uma conta d'água, né? Uma conta de luz, é falar a linguagem da vida real com as pessoas, né? E não a linguagem ou crenteza, né? Ai que, só que Jesus vai te abençoar, Jesus te ama, amém, glória a Deus, Jesus te ama, Jesus quer te abençoar, mas Jesus quer usar você, né? Para encontrar o sujeito no ponto de ônibus cansado, frustrado, infeliz e saber, cara, que ele tem um amigo, uma pessoa para quem ligar, uma pessoa que pode, inclusive, fazer uma oração com ele de madrugada ou às vezes nem orar, simplesmente ficar quieto ali, ouvir que ele está devendo, ouvir que ele tem um familiar com problema de saúde, sabe? Está na hora da igreja, dessa igreja, né? Começar a sair das estruturas das suas paredes e entrar um pouquinho mais na estrutura da sociedade e não só com aquele discursinho pronto de Jesus te ama, amém, glória a Deus, Jesus ama mesmo, mas como é que eu posso manifestar esse amor, dar esse abraço nas pessoas? Eu lembro quando eu fui fazer faculdade, eu encontrava gente, bom, deixa quieto, isso aqui é uma outra história, né? Mas glória a Deus por tudo isso, Então, sabe, sabe, sabe? É, ser crente não é bem isso que a galera está falando, não, não é não, sabe? Ser crente é, ser crente não é falar de, só falar de Deus e ficar com aquele discurso religioso, sabe? Ser crente é a pessoa olhar para você e dizer uau, uau, posso contar com ele, posso contar com ela, né? Ele está perto de mim, não só para dar um discursinho na minha orelha, mas ele está perto de mim para ficar aqui, né, com o meu pai que está hospitalizado para que eu possa sair e tomar um banho, né? Ele está aqui para que eu possa levar meus filhos para a escola e ele pode cuidar aqui da situação que eu estou vivendo, ele está aqui para ajudar a minha esposa a fazer um supermercado, fazer um mercado enquanto eu estou aqui cuidando de uma pessoa que está adoecida. É vida real, né, pessoal? É se envolver na vida das pessoas e dar suporte, é suportar uns aos outros, né? E a última coisa que eu quero falar antes de contar a história da minha filha, mas daí eu vou, acho que eu vou passar para outro vídeo, pessoal, porque senão vai ficar um vídeo muito longo, tá? Ai, ai, todo mundo vê, daí viram a Rúbia tal falando aquela coisa, um vídeo tão bonitinho hoje, né? Esse foi o primeiro vídeo que eu vi depois da polêmica. Eu gostei tanto das coisas que ela falou, mas não é verdade, porque ela não é evangélica, porque ela não é aquilo, não importa, né, pessoal? Deixa ela lá. Mas tem um versículo na Bíblia que diz assim, cara, retende o que é bom, retende o que é bom, segura o que é bom. Você viu, presta atenção aí, presta atenção. Eu estou com a camisa aqui para ficar bonitinho e eu estou com uma bermuda velha aqui embaixo, pessoal. Olha lá o pezão do sujeito. Cadê o pé? Olha lá. Você entendeu? É mais ou menos isso, pessoal. Ah, porque é um personagem criado. E o que é eco, que é um personagem criado? Quem não somos personagens? Quem não somos personagens? Você acha que sempre eu estou lindo, bonito, assim, beleza, sorridente, feliz da vida? Será que às vezes o pau não come aqui dentro? Né? Será que às vezes a Fernanda não acorda um pouquinho mais? Então, essa vida perfeita que as pessoas esperam dos outros me assusta, me assusta, porque não existe essa vida real, essa vida ideal que as pessoas apregoam. Ah, porque a pessoa é uma personagem, ela é de tal religião e pratica outra, né? Porque isso, porque aquilo. E daí, quem não somos, né? Quem não somos personagens? As pessoas não vestem, as mulheres não se maquiam, não põem a sua máscara. E daí que somos personagens? Isso aqui é entretenimento, pessoal. Isso aqui é entretenimento. Imita a vida, mas é entretenimento. Então, vamos, a gente quer tanto falar em Bíblia, está tão na moda a ideia da religião, do negócio da religião, retendo o que é bom. Tá? Retende o que é bom. Ouça todas as coisas. Se permita conhecer todas as coisas. Retende o que é bom. O que não for bom, tira da tua vida. Vou gravar outro vídeo agora, hein? Beijo. Não vou dizer beijo na bunda até a segunda, mas beijinho. Até já.